Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos iniciar com uma sequência de aquecimento. Ela vai envolver uma corrida com algumas movimentações e depois também um movimento de coordenação com bola. O ideal no material que vocês forem usar hoje é que seja uma bola. Pode ser uma bola de futebol, uma bola de basquete, qualquer bola que vocês tenham disponíveis aí. Se vocês não conseguirem utilizar uma bola, utilizem algum material que vocês consigam manejar. Então, o primeiro exercício a gente vai iniciar com uma corrida de frente. Vocês vão utilizar o espaço que vocês tiverem aí na casa de vocês, né? Mas o ideal que seja um espaço de pelo menos assim uns 5 metros para vocês conseguirem fazer a movimentação. Ok? Vamos lá então. Primeira corrida de frente. Vocês vão e voltam. Ok? Ok? Segundo, corrida de costas. Segundo, corrida de costas. Próximo, deslocamento somente lateral. Também tocando no chão. Próximo, sequência de polichinelos, tá? Então, primeiro polichinelo, perna e braço para o lado. Vocês procurem fazer uma sequência de 10 polichinelos, ok? Próximo polichinelo, braço para o lado e perna para a frente. Próximo polichinelo, braço para frente e perna para frente. Próximo polichinelo, braço para frente. Ok, pessoal? Então, essa primeira sequência de aquecimentos para a gente conseguir se preparar bem para a sequência do exercício. Então, vou utilizar essa bola de vôlei, né? Que eu tenho disponível aqui em casa. Vocês utilizem a bola que vocês estiverem aí. Primeiro exercício, eu vou cruzar a bola pelo meio da minha perna em zig-zag, de uma mão para a outra e vou caminhando, ok? Vou fazer aqui então. Sempre fazendo o deslocamento, vou e volto. Segundo exercício com a bola, eu vou fazer um drible, eu vou quicar a bola de uma mão para a outra na minha frente. Também deslocando, tá? Dessa maneira aqui, ó. Eu vou deslocando e controlando a bola. Próximo exercício, na mesma maneira, controlando a bola de um lado para o outro, só que eu vou deslocando de costas. Próximo, eu vou controlar a bola, jogando a bola de uma mão para a outra, também deslocando. Então, eu vou jogar a bola e eu vou deslocar. Mesmo exercício, deslocando de costas. Muito bem. Pessoal, olha só, para esses exercícios, eles se tornarem um pouquinho mais agradáveis de fazer, um pouquinho mais divertidos, convidem a mãe de vocês, o pai de vocês, o irmão ou a irmã que possa estar junto com vocês aí fazendo o exercício, tá? Aí você pode fazer em forma de duplas também e um motivando o outro, um desafiando o outro para ver quem consegue executar de uma maneira melhor. Ok? Um abraço.